Olá, começa agora o Jornal do FSM, o telejornal da emissora da televisão oficial da Universidade Federal de Santa Maria. Na edição de hoje você vai conferir. O pró-reitor de graduação Albertinho Luiz Galina dá dica para o estudante do FSM sobre início do semestre na instituição. O retorno dos alunos do FSM. Veja como é para os estudantes saírem das cidades de origem e estarem de volta à rotina das aulas. Saiba mais sobre o concurso de andamento para o Hospital Universitário de Santa Maria. E ainda oportunidades no FSM e a previsão do tempo. E vamos agora para a entrevista com o pró-reitor de graduação Albertinho Luiz Galina, que está com o repórter Felipe Laude. Bom dia, Jair. Bom dia a todos. Hoje eu converso com o pró-reitor de graduação Albertinho Luiz Galina. Galina, muito bom dia. Bom dia. Galina, quais são as dicas para esse início de semestre agora para os alunos da universidade? Bom, inicialmente a minha cumprimento de boas-vindas à comunidade acadêmica em geral e em especial aos estudantes e particularmente aos estudantes que estão iniciando a vida acadêmica nesse ano na Universidade Federal de Santa Maria. As dicas iniciais são basicamente sempre muito próximas do que a gente vivencia na comunidade universitária. Para os estudantes, por exemplo, que estão ingressando, a gente sempre tem aquela preocupação de que eles têm que ter um conhecimento mínimo de coisas na universidade que são importantes. Por exemplo, além dos seus cursos e dos seus centros, eles precisam ter um primeiro contato com a biblioteca, precisam ter um contato com aqueles setores que vão ser decisivos para o andamento do semestre deles, por exemplo, restaurante universitário e também atentar para algumas coisas que são importantes. Por exemplo, existe todo um período, todo um calendário nos quais estão previstas certas atividades deles em relação aos seus cursos, às suas matrículas, às suas disciplinas. Então, o que a gente diria de maneira geral e principalmente aos estudantes que estão ingressando nesse semestre, é que eles leiam o calendário, leiam o guia do estudante que está disponibilizado na página e que em qualquer momento em que haja dúvidas, em que houver certas inquietações ou certas questões a ser respondidas, que procurem a pró-reitoria. E também gostaríamos de dizer que nós, juntamente com o DERCA, estamos disponibilizando um atendimento, tentando disponibilizar um atendimento para a comunidade acadêmica. E isso faz parte de uma tentativa de estabelecer uma gestão na Prograde com diálogo para junto com os estudantes e coordenações de curso, professores, enfim, para a comunidade da Universidade Federal de Santa Maria. Como é que a Prograde se disponibiliza, se dispõe para continuar dando esse apoio para os alunos ao longo desse semestre, durante o ano? Sim. Além dessas questões mais diárias, que basicamente envolvem questões relacionadas às disciplinas, a gente tem também um conjunto de atividades que vão envolver estudantes, coordenadores de cursos e professores. Eu vou citar um exemplo. Em agosto, a gente vai ter a Feira das Profissões. A Feira das Profissões é um momento muito importante dentro da Universidade, porque ela congrega toda a comunidade universitária no esforço de tentar mostrar para a comunidade externa e trazer também a comunidade externa para um contato com a universidade em relação ao que a universidade proporciona em termos de profissões, de cursos, de atividades, enfim, de tudo aquilo que acontece no interior da UFSM. E com isso a gente está tentando fazer uma gestão que trabalhe com a comunidade e não só para a comunidade, ou seja, a nossa gestão, em geral, tem tentado focar esse elemento diferencial. Uma outra questão que vai ser muito importante durante o ano é à medida em que a política nacional em relação à educação está se definindo a partir do Plano Nacional de Educação, a gente tem uma série de atividades que tocam diretamente o curso e, em especial, aos estudantes desses cursos. Por exemplo, são questões relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão que vão ser gradualmente colocadas como temas no interior da vida acadêmica que precisarão, certamente, ter atenção especial da Prograde como o órgão gestor dentro da universidade. Então, são essas questões relacionadas ao ensino, relacionadas à pesquisa e à extensão na graduação que nós também devemos estar atuando conjuntamente com os cursos, com os estudantes. E um ponto dentro de toda essa política que vai nos nortear ao longo do ano é a tentativa de aproximar a Prograde junto aos cursos de graduação. E essa perspectiva de contato com os cursos, de um contato mais próximo com os cursos, ela vai se dar a partir da busca de uma gestão do curso de graduação. E, principalmente, atendendo tanto aos aspectos de que os cursos são cobrados na avaliação do MEC, quanto às questões que são de natureza socioeconômica. Por exemplo, a gente sabe que todos os cursos hoje têm uma demanda em relação às cotas, em relação às questões sociais, em relação à própria extensão universitária. E a gente sabe que, muitas vezes, o curso sozinho tem muitas dificuldades para gerir toda essa demanda. Então, a Prograde, a partir desse ano, está desenvolvendo alguns planos, alguns projetos para tentar aproximar o curso da Pró-Reitoria e, com isso, aproximar o estudante da Pró-Reitoria de Graduação. Ok. Muito obrigado. E nós voltamos aos estúdios. Já irá lá. Essa foi a fala do Pró-Reitoria de Graduação, Albertinho Luiz Galina, que trouxe informações essenciais para a comunidade acadêmica. Obrigado, Felipe. A segunda semana de aulas iniciou movimentada por eventos na cidade universitária. A Semana da Calorada do Centro de Educação é organizada pelo Diretório Acadêmico do Centro, com o objetivo de acolher os calores dos cursos de Educação Especial, Pedagogia e do Programa Especial de Formação para Professores e para Educação Profissional, que é o PEG. A ideia é proporcionar o momento em que os ingressos possam obter informações sobre a dinâmica do UFSM, mais especificamente do Centro de Educação. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis está realizando o Acolhe-PRAE, objetivo em formar os alunos que estão entrando no UFSM neste semestre a respeito dos benefícios socioeconômicos e assistência estudantil que auxiliam na permanência do aluno em Educação Pública Federal. Também acontece a distribuição de guias do estudante feito pela PRAE. Além da distribuição dos guias, a PRAE organizou intervenções cênicas com palhaços. Nesta semana, a programação segue de hoje, quinta-feira, dia 13, em frente ao Restaurante Universitário 1 e amanhã no RU 2. Também estão previstas visitas aos centros para a recepção dos calores, juntamente com o bate-papo, sobre o que é a PRAE. Hoje, às oito da noite, na casa do estudante, realiza-se um bate-papo do Acolhe-PRAE. Passamos agora a um rápido intervalo. Retornamos em seguida para mais notícias aqui no Jornal da UFSM. Jornal da UFSM. Olá, voltamos com o Jornal da UFSM. As aulas do primeiro semestre letivo da universidade começaram na última quinta-feira, 6 de março, mas já na quarta-feira de cinzas, a cidade universitária começou a receber grande parte dos seus quase 26 mil alunos. Muitos desses estudantes vêm de fora de Santa Maria para realizar o sonho de conclusão de um curso de nível superior, uma tarefa nada fácil, ainda mais para quem está longe de casa. Aos poucos, a UFSM foi tomando sua rotina novamente. O início do ano letivo chega com muitas expectativas para todos que fazem parte da instituição. A recepção do Centro de Educação já estava preparada para receber os alunos. É um prédio bem movimentado, mas é bom, porque assim, ó, é rápido, sabe? As pessoas são legais, mas assim, é muita pergunta, amanhã é muita pergunta, né? Amanhã e sexta-feira, sabe? Porque aí chega, os novos não sabem nada, né? Chegam perdidos aqui. Antes mesmo do início das aulas, o movimento pelo campus é grande. Muitos alunos aproveitaram o dia anterior ao início das aulas para ajustar os últimos detalhes. Meu nome é Vinícius Ziano Machado, venho de segredo, faço Engenharia Elétrica no primeiro semestre aqui na UFSM. As expectativas sempre são grandes, né? Ainda mais vindo de fora para uma universidade bem renomeada, todo o Rio Grande do Sul. A UFSM é uma referência muito boa. E as expectativas são muito boas. É esperar para ver o que vai acontecer agora, daqui para frente. Procurei vir um pouco antes para não pegar tanta fila, mas como a gente está vendo aí, não está muito fácil ainda. Tem muita gente chegando hoje para não chegar tudo em cima amanhã no dia para ficar tudo apertado o horário. Meu nome é Maiele Marceloto Crestani, eu sou de São Francisco de Assis, Sanchico. Matemática, licenciatura, meu curso e o meu primeiro semestre aqui, eu sou calor ainda. Mas é muito bom estar aqui, estar uma correria em função de documento e coisas, eu não sou daqui, né? Meio longe, minha família é de fora e deu uma correria, mas é muito bom, é bom estar aqui. Vim um dia antes, eu teria vindo antes para me adaptar um pouco antes, mas acabou o carnaval e tudo daí não estava aberto. E um monte de coisa, eu acabei vindo hoje só. Mas está um monte de gente sempre aqui, mas está muito bom. Um sonho realizado. A UFSM recebe alunos de todos os lugares do mundo. Sim, eu sou do Paraguai, eu sou um intercambista, eu estou fazendo o curso de Engenharia Sanitária e Mental. Aqui eu já faço dois semestres que eu estou, eu agora mesmo estou no quarto semestre da faculdade. E eu tenho boas expectativas, eu estou estudando já dois semestres, eu acho que é muito bom o ensino aqui, comparado com o Paraguai. Mas é também bem difícil, eu tive um problema com a língua do português, eu me tive que acostumar. Coisas assim, mas também eu acho que a faculdade dá muitas facilidades para o estudante. Como pode ser o RU, que é o restaurante universitário aqui, que é bem barato. Depois também tu tem essas bibliotecas, tem a biblioteca central, a biblioteca do CSNE. Tem muitas possibilidades de tu procurar informação para poder estudar bem. Meu nome é Pamela Falcone, eu estou fazendo química bacharelado aqui na UFSM. Eu sou de Quito, do Equador, e eu vou começar o terceiro semestre. Eu espero aprender muito, aproveitar a grande oportunidade que é estudar aqui na UFSM, no Brasil. É uma experiência muito legal, que ajuda para muitas coisas. As irmãs Mônica e Marina vêm de Porto Alegre para estudar na UFSM. Agora no início é sempre muita festa, que vem os calouros agora. Então é isso, apresentar a faculdade para eles. Ah, muito estudo, porque pelo que eu sei, é um dos mais difíceis do curso, é o terceiro agora. E muito estudo que está para vir agora. Além dos alunos, os professores também aguardavam o início das aulas. Então, eu sou professor José Renes Pinheiro, do curso de pós-graduação em Engenharia Elétrica, e atuo também na graduação do curso de Engenharia Elétrica e curso de Engenharia de Controle e Automação. A expectativa é sempre a mesma. Na realidade, a gente não está retornando, mas está continuando todas essas atividades. Durante as férias a gente trabalha, na pós-graduação ela não para. Os alunos de iniciação científica que trabalham em pesquisa, continuam trabalhando. E é claro que nesses momentos de festa, carnaval, que nós estamos retomando, normalmente o pessoal dá uma parada, visitas familiares e muitos estão iniciando na vida acadêmica. As melhores possíveis. Nós estamos hoje com uma nova administração, que certamente vem com todo o gás, com toda a vontade e com novas propostas. E nós que continuamos aqui lutando para transformar essa universidade a cada dia em uma universidade melhor. Como mostram os depoimentos, o retorno do semestre na UFSM mobiliza expectativas de quase 26 mil estudantes e de aproximadamente 5 mil servidores. O desejo é de que o semestre seja de grandes realizações pessoais e profissionais a todos. Agronomia! Todos precisam da biologia! O Jornal da UFSM exibirá quadros informativos sobre os diversos assuntos pertinentes à Universidade Federal de Santa Maria. No quadro de hoje, você ficará informado sobre a ouvidoria da UFSM. Olá! Meu nome é Salvador Penteado, sou psicólogo aqui na Universidade Federal de Santa Maria e atualmente estou na ouvidoria da Universidade. Bem, o que é ouvidoria? Ouvidoria é um canal de participação efetiva que a comunidade tem para as suas reclamações, suas dúvidas, suas queixas, ou seja, é um canal onde suas dúvidas serão esclarecidas, suas queixas encaminhadas e também os seus elogios levados em conta. Bem, mas como eu acesso a ouvidoria? Como eu posso fazer para ter esse canal de participação efetiva? Essas dúvidas e todas as outras vocês terão a partir da semana que vem aqui conosco no Telejornal da UFSM. Vamos falar agora com a repórter Débora Dallaposa, que nos conta qual a previsão do tempo para hoje e amanhã. Olá, Débora! Muito bom dia, Jair. Logo no começo da manhã, foi possível sentir que as temperaturas estão baixando nesse início de março. A temperatura mínima do dia foi registrada às 6h15 da manhã, próximo aos 17 graus. Mas o tempo mais frio não indica a chegada de chuva. O dia deve ser de sol, como vocês podem ver, com alguns períodos de nuvens. Mínima de 16 graus e máxima de 26. A chuva, que se achava que chegaria hoje, fica daí para o final da semana, mais pela quinta ou sexta-feira. Para amanhã, a mínima é de 18 e a máxima é de 28 graus. Débora Dallaposa, com a previsão do tempo para o Jornal da UFSM. Agora que já sabemos como estará o tempo hoje e amanhã, vamos para mais um breve intervalo. No retorno, sabe a mais sobre o concurso para o hospital universitário. Nós já voltamos. Jornal da UFSM Olá, seguimos com o Jornal da UFSM. A equipe Bombagem representará a UFSM na competição Baixa Saib Brasil, que vai ocorrer de 13 a 16 de março, no Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo em Piracicaba, em São Paulo. É durante as férias que os alunos trabalharam no seu protótipo BJ13, em preparação ao evento. A participação da equipe na competição é viabilizada por meio de incentivo da Universidade, através do Centro de Tecnologia, Colégio Técnico Industrial de Santa Maria e de seus diversos apoiadores. O objetivo da competição é tornar os alunos mais preparados para o mercado de trabalho, desafiando-os a colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, está com as inscrições abertas para a contratação de 791 profissionais que vão atuar no Hospital Universitário de Santa Maria. As vagas ofertadas estão distribuídas entre as áreas administrativa, assistencial e médica e as provas acontecem no dia 13 de abril. Em dezembro do ano passado, a UFSM assinou um contrato com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. Ela vai ser a nova responsável pela administração do Hospital Universitário de Santa Maria. Em fevereiro, foi aberto um concurso público para a contratação de 791 profissionais nos níveis médio e superior. Nós temos autorizados pelo Ministério do Planejamento 827 novas vagas. Nesta primeira fase serão 791 cargos, vagas carimbadas e as demais ficam numa reserva sem carimbo, caso nós tenhamos alguma dificuldade ou alguma necessidade não atendida no concurso público ou surja no próximo ano alguma nova demanda que nós não tenhamos pensado nesse concurso. Atualmente, o USMI conta com cerca de 1.300 funcionários, que atendem diariamente mais de 6 mil pessoas. Através do concurso, o atendimento vai ser ampliado em 80%, principalmente em setores que têm maior demanda de profissionais, como o pronto-socorro e a unidade de tratamento neonatal. As vagas ofertadas no concurso estão distribuídas entre as áreas administrativa, assistencial e médica. Os aprovados serão contratados sob o regime da consolidação das leis do trabalho. Wagner, então o que muda a partir da contratação via EBSER? Então, ao serem contratados mediante carteira assinada, eles se tornam empregados públicos e não tem dois dos grandes requisitos que aqueles servidores que são estatutários adquirem, que é a questão da estabilidade adquirida após passarem pelo estágio probatório necessário para se estabilizarem e também não tem o regime de previdência próprio. As inscrições para o concurso podem ser feitas até o dia 14 de março no site www.institutoaocp.org.br ou no Paulo Presencial na Escola Manuel Ribas, em Santa Maria. As provas acontecem no dia 13 de abril e a expectativa é que as nomeações ocorram ainda este ano. A universidade é um espaço repleto de oportunidades de aprendizado teórico, técnico e prático, seja para alunos, para servidores docentes e técnicos administrativos ou para a comunidade em forma geral. Para divulgar algumas oportunidades interessantes que estão disponíveis na UFSM, falamos novamente com o repórter Felipe Laude. Jair, a Associação Desportiva da Universidade Federal de Santa Maria, a ADUFISM, está com inscrições abertas para a ginástica de academia. As atividades são para toda a comunidade santamariense e as vagas são limitadas. Mais informações pelo telefone 3220-8590 ou diretamente na Secretaria da ADUFISM, que fica no Centro de Educação Física e Desportos, na sala 1046. E o Laboratório de Línguas está selecionando três bolsistas de qualquer semestre do curso de letras. A carga horária é de 12 horas semanais e o valor da bolsa é de R$ 210. As inscrições podem ser feitas na sala 3311 até amanhã. Mais informações pelo e-mail lablinadm.gmail.com E a TV Campus está recebendo até hoje currículo para bolsistas que querem trabalhar aqui na reportagem ou também na produção. Você pode mandar o seu currículo então para o e-mail tvcampus15.gmail.com Felipe Laude para o Jornal da UFSM. Obrigado, Laude. O Jornal da UFSM fica por aqui. Voltamos amanhã às 11h30 da manhã e com reprisa às 7h30 da noite. Obrigado, atenção. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho